Olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como instalar o TeamSpeak. O que seria o TeamSpeak? Nada mais é um chat, ou você pode falar, ou até mesmo escrever. Então, vamos lá. Abre o Museu Firefox, escreve TeamSpeak, aqui já está escrito, não precisa... TeamSpeak, pesquisar. Essa é a primeira opção. Aqui, TeamSpeak.com. Vamos ir para Downloads, tanto faz aqui em cima como embaixo. Aqui, TeamSpeak 3, nós vamos baixar o atualizado. O meu é 64 bits. Ok? E tem o 32. Tem outras versões também, não só o Windows, como o Mac, o Linux, o Android. Seria até mesmo para celulares e iPhone. E aqui seria Serve. Serve eu vou estar ensinando no próximo vídeo-aula, como fazer um Serve do TeamSpeak. Ok, então vamos lá. Abaixar o Download do 64 ou 32. Ingrid, Submit, Download. Posso fechar o Mozilla. Aqui está pronto. Colocar, abrir, local de. Clique em duas vezes. Vai começar a instalar. Nest. Ingrid. Install just for me. O que seria install just for me? Seria essa instalação somente para o meu nome. Somente para o local onde eu estou. Não para outros nomes. Ok? Esse aqui é para todo computador. O que seria para todos os usuários. Então, só para mim. Ok, eu vou colocar Nest. Aqui seria o local onde você vai estar instalando. Eu vou abrir um novo local para ele. Eu já tenho um HD só para instalação. Eu vou colocar Instalação. Ok. Eu não tenho uma nova pasta. Ou eu posso abrir uma pasta no HD. Vamos lá. Ok. Instalação. Vou abrir uma pasta. Esse nome eu vou dar de TeamSpeak 3. Posso fechar. Ok. Pronset. Instalação. E aqui está ele. TeamSpeak 3. Tem dois, né? Vamos tirar um. Ok. TeamSpeak 3. O que seria? O que seria? Tudo o que você fizer lá, ele vai salvar na sua configuração. Isso que eu entendo, entendeu? Outras pessoas podem entender igual. Mas o que eu entendo é isso. Ok. Não tem uma... Não estava a pasta selecionada lá, né? Jogamos fora. Eu esqueci também. Aqui, ó. Instalação. Folder. Protect. Ok. Sim. Instalação. Instala. Close. Agora, aqui está ele. Clique duas vezes em cima dele. Que ele vai abrir. Agora, setting. Opt on. O que nós estamos fazendo isso? Nós estamos configurando também o TeamSpeak. Já estamos configurando. Vamos entrar sem som, tudo. Normal, ele vem para cá. Ok. Começa aqui. Então, nós vamos configurar. Olha só o barulho que ele fica. Toda vez que ele vai entrar, ele vai fazer esse barulho. Não está só teste, como os outros barulhos também. Disconnect channel e outros mais. Ok. Esse seria meu... Minha placa de áudio. Ok. Colocar em... Vou diminuir essa voz. Você vê que não está aparecendo mais voz. Não estou abaixando o volume. Somente a voz. O volume aqui em cima. Então, aplicar. E ok. Agora, vamos configurar... O... A captura de... A captura do... Do microfone. Ok. Begin test. Teste. 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 Ok. Funciona. Puxo. Ou push. Puxo. 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 O que seria o push to talk? Seria nada mais é que você segurar contra algum teclado ou até mesmo mouse. Entendeu? Para você falar. Então, vamos escolher uma letra. Vou escolher o X. Ok. Apertar X. Ok. Toda vez que eu apertar X, eu posso falar. Quer ver? Eu vou apertar agora. Teste. 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 Soltar. Não funciona mais. Você está vendo que não está vendo a luzinha lá. Ok. Muitas pessoas preferem isso. Mas eu prefiro isso. Fica falando. Melhor. Aqui você configura a sensibilidade do microfone. Ok. Eu vou deixar no zero. Aplicar. Aqui vai estar desmarcado. Daí vocês colocam a eco para reduzir. Clica OK. Aqui já está pronto. Depois eu vou estar ensinando o que serve essas coisas aqui. Ok. Então, clica OK. Connect. Connect serve. Aqui é para você adicionar o service dos seus amigos ou até mesmo o seu serve. Esse já vem instalado para vocês. Esse seria o TeamSpeak público. Todos poderiam entrar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no TeamSpeak e fazer uma sala de teste. Só para vocês verem. Connect. Eu vou colocar o nome aqui. Teste. Ok. Connect. Aqui. Aquela voz lá, toda vez que a pessoa conectar, desconectar ou cair a conexão, eles vão falar. Só para vocês ouvirem, tá? Quer ver? Olha só. Você viu? Então, vamos desligar que eu não quero escutar isso aqui. Eu tenho um olho, eu posso enxergar. Não quero saber quem está desconectando e conectando. Então, vamos lá fazer uma sala. Ok. Nós clicamos em cima do TeamSpeak, da primeira pasta ali em cima e coloca Create a Channel. Create a Channel. Eu vou colocar a sala de teste. E colocar uma senha teste. Teste. 1, 2, 3, 4. Para ninguém entrar. Ok. E clica ok. Eu estou aqui. Meu nome é teste. E a sala é teste. E para os seus amigos, vocês podem estar passando essa senha também. Eles vão estar entrando nessa sala. Você escreve o nome, entendeu? Quanto mais destacado o nome, melhor para os seus amigos encontrar, claro. Mas quando vocês saírem, essa sala vai se desconectar. Tem que ter uma pessoa na sala. Ou tem um outro TeamSpeak, que seria privado, que você pode falar para o seu amigo ou um colega seu, deixar uma sala fixa. Então, todas as pessoas que for reunir, vão encontrar com ele. Então, isso é só, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.